A gente falta essa partezinha O meu livro é a numeração diferente Acho que a gente fez ontem Não fiz isso aqui Professor, a gente não fez essa Essa aqui que a gente parou A gente fez a 194 Aí a 195 Aqui na tela No livro online O meu é diferente, é 197 Por isso que eu tenho que ficar procurando Você pode passar de novo a 3? Que tá difícil A 193 Mas a 193 a gente fez ontem Não, senhora, a gente já fez A gente fez a 193 A 194 Agora a gente vai fazer a 195 Dona Sofia Aqui 8 Complete Vamos completar Eu ainda coloquei a resposta bem pequenininha Ó Aqui Idade Medieval Idade Medieval Idade Medieval Embaixo, Europa 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 Produção e comercialização Produção Produção E aqui Comercializado 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 No Mar No Mar Medieval No Oriente Aí a 10 era uma pesquisinha Vocês fizeram? Eu não consegui Nem eu Sem problema Eu vou terminar Eu não consegui Ô professora Oi Pode usar Aqui para ser Marca texto Pode o que? Marca texto Usar marca texto Pode É como Assim Referência Pode Só não pode Canetinha Porque a canetinha Passa para o outro lado Mas o marca texto Pode sim Como assim professora Marca texto Usar marca texto Marca texto Para marcar Para marcar E também para usar Como referência A verdade Gritar O que você acha Importante Pode fazer isso No livro Pode Ué Pode Tanto pode Quanto deve No livro Quer dizer Eu fiz isso Nos livros passados Nisso tudo Qualquer livro Mas Até se Está usando agora Sim Claro Ah professora Por que você Avisou antes Mas gente Eu pensei que vocês Já soubessem disso É que no terceiro ano Eu não podia É A professora Marcela A professora É Claro que não podia Claro que pode Gente Você vai marcar Aquilo que você Acha importante Por exemplo A professora Começa a explicar Um exemplo Versos Lá Explicando o poema E você grifa Lá versos Que é para você Estudar depois Na prova Estrofe Gente Estrofe é tal coisa Você vai lá E grifa No livro Onde está Explicando estrofe Que fica mais fácil De você estudar Depois Na hora da prova Ué Qual o problema Não tem problema nenhum Não O problema É você sair Colorindo todo o livro Não prestar atenção Na explicação Ficar fazendo desenho Aí é uma outra situação Agora você grifar Prestando atenção Colocando ali pontos chaves Exatamente para você Fazer uma memorização Depois fazer Uma lista de estudos Um resumo Não tem problema nenhum Ô professora Eu posso colocar assim Ó Marca a texta Como é Como é feito Marca a texta Não Peraí A primeira A caneta Com ponta De felto Foi criada No Japão Em 1962 Em óculos Ó Óculos Moria Mas foi Somente Na década De 1970 Nossa Fica saindo Peraí Volte Aqui Mas foi Somente Na década De 1970 Que vários Fabricantes Americanos tiveram A ideia Oh Meu Deus A ideia De De pegar Essa Mais uma caneta E colocar Nela Que isso é Florecente Florecente Mais adiante Suziu A ponta Projetada Marcar linhas Grossas Um Rapaz Titano Grossas 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 O Meu Deus O meu Tá Me Tá Me É É É O que não dá Pra O Sofim Davi Tá aí Hoje Não Não Tá bom Provavelmente Ele vai chegar No meio da aula Tá bom Só pra eu Saber Aí eu Espera um pouquinho Senão eu tenho que Marcar a falta Calma aí Só um pouquinho Tá que a gente Já vai falar Sobre isso Tá Matheus Pronto gente Até aqui Ok Aham Tá Então Agora a gente Vai lá Pra língua portuguesa 54 O que que foi? 54 Aí você pode ler Essa tá Matheus Tá 54 Eu acho que eu consegui Marcar isso aqui Consegui não Pode ler 55 Pronto Pode É ruim Essa numeração Diferente Aqui Poema Recuso Sonoro Exclamação São tentas As formas De organizar Um texto Pelas Escrituras Versos Esclaves Poemas E letras De canção Mais Você já Vê o outro Que de doce E parada Com as Fazendo Até o final Das línguas Existe um texto Em quadrinhos Charles Poema Concreto Há muito Muito por aí A ser lido E a leitura Entre Duas De nós Transformamos Ela também Nos faz Melhores Enquanto Lemos E nós Reconhecemos Em uma história Ou em Um personagem Refletindo Sobre Nosso Modo De ser E assim Aprendemos Formar De sermos Melhores Para nós Mesmo Os outros Reunir O texto É escrito Para Comer Uma mensagem Que precisamos Descobrir E que pode Estar Lentando As palavras Em textos Significados As palavras São significadas E com Invisibilmente Aquilo que aparece Nos Dicionários Palavras Não significadas Simplesmente As palavras Dicionários Elas Vão Ultrapassadas O dicionário Ou Descaracterísticas Do texto Inverso Que ajuda A expandir Seu significado Significado Eu estou Chamando De sonorabilidade Eu convido De Características Nos sons Que compõem Um texto Inverso Já Estou Trambo As Vidas Que fazem Parte Da Sonorabilidade Mas Há Muito Mais A exemplar O texto Inverso Tem Que Hítimo Harmonia De sonorabilidade E É Nunca Tenha Sido E Jamais De Retransformado Em Canção Verso 48 É Mais Curto Reflexões De Palavras E Descim Específicos Tudo Isso Faz Parte Das Características Sonoras De Um texto Quanto Há Repedições De Parte Das Características Sonoras De Um texto Quanto Há Repedições De Um Um Som Específico Por Exemplo Isso Não É Aleatório É Muito Provável Que Quem Elaborou O texto Tenha Passado Para A Saúde Na Construção Da De Fazer Outra Maneia De Lutar É Assim De Eu De É Tem Do Para Melhor E Conhecer Ou Desconhecer Direto É De Saber Ser refletir, conhecer e reconhecer, é o nosso papel do mundo, faz como ser cuidadoso, melhor é cuidar, mas até adequadamente em torno do nosso planeta, essa guia vem um poema repleto e cursos sonoros sobre os direitos das crianças. Ok, aí vem o João. Crianças podem o quê? As crianças já sabem bem, não podem, nem sei que não tem, mas tem muita coisa que toda criança pode nem precisar, pode ver o pôr do sol, deve se fazer ouvir. Não precisa ser grande para tomar decisão, criança sempre tem o direito de dar sua opinião. Toda criança pode descer enquanto tomar picolé, andar descalça na grama e saber bem quem é. Criança que é criança não pode trabalhar, tem de ter tempo e calma para ir à escola e brincar. Tem muita gente por aí achando que criança não pode é nada. É bom esse pessoal ficar esperto, ficar esperto e dar ouvidos à criançada. Crianças podem pensar felizmente e felizmente pensar e sorrir felizes, refletir e felizmente agir. Ok, aí agora vocês vão fazer da 56 até a 59 e scar a 60 e 61. E fazer... E fazer... E fazer... A 62. Ok? Professora, por que a gente não faz até a 62? Para acabar a história? Ah, quer fazer tudo? É um trabalho! Ai, pode ver, Sofia! Não, fazer a 62! Mas o que é pra fazer? O que é pra fazer? O que é pra fazer a 62? O que é pra fazer a 62? Ó, fazer agora, 56 até 59. E a gente, cara, 61 até 62. A gente, cara, 61 até 62. Mas se quiser fazer o trabalho... Não... Não tem problema nenhum! Não tem problema nenhum! Não tem problema nenhum! Deixa eu dar 56 até 59, cara. Aqui... E descreva a divisão da... O que é pra fazer a 62? O que é pra fazer a 62? Oxe, mas já está! Oxe! O que é pra fazer a 63? Oxe! Professora... É... Versos... São linhas! Desproces são um conjunto de linhas! Muito bem! Pro未... Pro... Oi! O que é pra.... Ei, pode falar quantos versos ou estrofes tem no poema? aqui, ó, na 1, tá? Descreva a divisão do poema em versos e em estrofes, né? Então, quantas estrofes, você vai colocar, quantas estrofes tem esse verso? Aí você vai escrever estrofes, sei lá, um exemplo, tá? Seis, aí você põe seis, tem seis estrofes, tá? Aí lá, elas se alteram, elas têm quantos versos? Quantos versos? Então, por exemplo, ó, presta atenção. Ela não é rimando? Bem, tem, pedir, ouvir. Entenderam? Já praticamente tem a resposta. Então, ela vai alternando em quantos versos? Em quatro, em cinco, em seis? Ou é tudo repetido? Então, é rima, você vai, cada vez que você vai, com a rima, você vai contar o, calma, tipo assim, ó. Isso, é isso que ele quer saber. Trabalhar, brincar. Trabalhar, brincar. Aí você vai contar o, aí cada... Isso que ele quer saber. Era mais fácil ele ter colocado rimas, né? Mas tudo bem. Vamos perdoar. A divisão, Ju, é esse espacinho, essa linha que pula aqui, ó. Tá vendo esse espacinho aqui? Entre cada um? É isso que ele quer saber. Quantas tem? Esses aqui que você vai contar, tá vendo, ó. Quantos tem desses, assim, ó. Entendeu? Ruff. Oi. Não tem... Descreve a divisão do poema e o verso. Doan certinho. Não tem o verso. Pode riscar o verso e trocar o poema? Não, rima? Pode. Não tem problema, não. Mas é... Versos não são linhas? Sim. É porque, assim, ele quer saber o que tá rimando. Na verdade, essa seria a pergunta, entendeu? Só que ele colocou versos. Aí confunde a cabeça. Porque como ele colocou versos, o que a gente vai entender? Que a gente precisa contar as linhas, entendeu? Mas, por exemplo, no primeiro, crianças, não tá rimando com nada. Mas o bem tá rimando com o tem. É isso, na verdade, que ele quer saber. O que tá rimando com o quê? Então, bem, tem, tem, são... É uma. Entendeu? É isso que ele quer saber. Tem que ouvir, são dois. Isso. Mas aí, na pergunta, ele não esclareceu direito, entendeu? Ele colocou uma pergunta curta aqui e confunde a cabeça da gente. Ô, professora, a quarta não tem rima, né? A quarta estrofa. Não tem rima com o picolé. Ué, não tem? Tem certeza? Não. Vê aí quem rima com picolé. Oi, Davi, tudo bem? A gente tá na 55 de língua portuguesa. Prô, eu te mandei a resposta da... Eu falei, tá certinho. É, então... Picolé? Rima com é? Hum! Sim. Ó, tomar picolé... Picolé e saber quem é. Ô, Flore. Eu falei, picolé... É. Isso. Gente, eu só vou fechar aqui o... O zoom, porque ele já vai fechar mesmo, aí a gente volta, tá? Tchau, 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 tchau.